Olá! Eu sou o Flumineto e hoje a gente vai ver os Playgrounds pra quem não tem dinheiro pra ir pra Disney. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos ver esses Playgrounds, que são o exemplo de como você podia tá pior na tua vida se tivesse um desses perto da tua casa e teu filho quisesse ir, tá bom? Tá preparado pra isso? Então se inscreve. Se inscreve aí embaixo, clique em inscrever-se e vamo começar. O primeiro Playground é um Playground na Rússia e o título é A Rússia Protegendo as Crianças. Que isso, mano? É uma prisão de criança? Não parece? É igualzinho um acampamento prisional pra criança. Coisa mais absurda, gente. Ou será que isso é uma cadeia na Rússia? E tipo, eles falarem, Dane-se, bota os brinquedos de Playground pros presos. Imagina, na próxima foto tá um cara com 1,90m todo marombado, tipo, descendo no escorrego. Pega. Uh! Eu não ia duvidar não, cara. É Rússia. A Rússia é um país tão escroto. Perdão aí pros russos que tão assistindo esse vídeo. Mas é, porque não é o país que é escroto, é o governo, né? Que eles conseguiram ser banidos da próxima Olimpíada. Cê viram? Eles fizeram tanta bosta com o anti-doping lá, com... com... Fazer os atletas participarem dopados com o apoio do governo, Pra poderem ganhar mais medalha, Que eles foram banidos das Olimpíadas do ano que vem. Que vai ser aonde, né? Vai ser no Japão. Eles vão tentar recorrer agora. E não sei o que que vai acontecer, mas eles já tão banidos. Não vão poder participar. Não vai poder atleta com a bandeira da Rússia. Eles vão ter que representar um país, tipo, sem país. Por isso que faz campo de concentração pras crianças. É isso, é isso. É, aí. É por isso que faz isso aí pras crianças, pô. País de bunda. Mas eu quero conhecer a Rússia, que é lindo. É um país lindo, mano. É o governo que é uma bosta, né? Fazer o quê? Madifina. Se for por esse conceito, o Brasil também é uma bosta, entendeu? É o conceito da governo. Vamo lá. Ai, que horror, gente. Parece que o ursinho pô quebrou o pescoço, cara. Não parece ter protuberância aqui, mano, no pes... Cruz credo, é o cuncurda de... cuncurda. Cor... corcunda de Notre-Pour. Ui... corcunda de Notre-Pour, gostei. Eu sempre fiquei com... eu tenho uma agonia desses brinquedos que a criança senta e o brinquedo fica, tipo... Porque dependendo do brinquedo, fica um troço horrível. Horrível. De você olhar teu filho num brinquedo e o brinquedo, tipo... E teu filho em cima, você fica meio tipo... Esquisito esse brinquedo, cara. Sai daí. Eu confesso que eu não vou usar esses brinquedos aí pros meus filhos, não. Próximo. As crianças desses escorregadores estão sendo humilhadas. Ah, cê tá de brincadeira comigo. Ai... Cê tá de sacanagem comigo. Quem achou que seria uma boa ideia? Como é que alguém olhou pra isso e falou... Tá aí, Osvaldo. Excelente o design do novo escorrega. Arrasou. As crianças vão adorar sair da cloaca do elefante. Elefante não tem cloaca, não bote isso na sua próxima prova de biologia, tá? Foi uma idiotice que eu falei. Caramba, mano. É a criança saindo aqui embaixo. Cruz, cara. Agora, por onde entra que eu não tô vendo? Deve ser pela tromba. Ah, tem uma escada aqui. Tu entra pela boca do elefante e sai... Que que será que tem dentro? É. Estômago. Eu tô com medo de ser dentro, ser tudo meio gosmento, tá ligado? Depende de o que que eles fazem ali dentro. É, Bruno, sei lá. Eu acho que quando cê chega ao ponto de botar uma escorrega no **** do elefante, é porque cê não tem mais muito critério. Ah! Cê já passou do... dos limites. Qualquer coisa pode tá acontecendo ali dentro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Mais um, olha aí. Aí, é isso. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, entendeu? É você botar teu filho pra ficar assim, ó... Em cima da bunda do... do Spider-Man! Mas isso é uma Spider-Woman. Tem peitinho, ó. Não, não só tem peitinho, como... Por que que tá marcada a calcinha ou a cueca? Por que que tem bunda definida? Os glúteos da bunda estão definidos! E tem a marca da cueca ou da calcinha? Você diz, essa calcinha, gente, que cueca é essa que fica no meio da bunda? Esse Homem-Aranha é crossdresser, com certeza. Então, sabe, eu acho esses brinquedos muito esquisitos, cê botar criança nas costas do Homem-Aranha. Mas é porque esses brinquedos são todos reaproveitados de outros. São, eles mudam, eles pintam de volta. Isso aí devia ser, sei lá, a Wonder Woman, devia ser a Mulher-Maravilha. E eles pintaram o Homem-Aranha. Ah, já passou o filme da Mulher-Maravilha, agora é o filme do Homem-Aranha. Eles pintam, aí fica com essa bunda do Homem-Aranha. Pode ser o super-homem, é o super-homem. Pode ser o super-homem também. Porque o super-homem tem a cueca em cima dela. Não, não, mas daí tá definindo os glúteos. Que isso, cara, essa bunda aí, pô, parece que fez... Usou os filtros pra postar foto no Instagram, pô. É. É. Cê já viram que toda bunda de blogueirinha no Instagram é assim, né? Todas elas. Pessoalmente nenhuma, mas no Instagram são todas assim. Vamo pra mais um. Escorregue com as pernas fechadas. Molecson. Ô mano, que isso, velho? Que isso, cara, a criança vai com o saco ali, acabou a criança. Criança? Criança vai dar com as bolas e vai capotar pra frente e vai cair de ca... meu Deus do céu. Seria um ótimo desafio. Qual desafio, Bruno? Quem aguenta bater primeiro ali? Ah, Bruno, cruz credo. Beleza, pra membros. É, vamo gravar pra membros. Só que a sorte que não é no Brasil esse troço, pelo estilo das árvores. No Brasil não tem essas árvores sem folha, né? Eu não sei se é só o Rio de Janeiro, não sei se de repente outros estados tem. Mas eu nunca vi, tipo, outono no Rio de Janeiro, aí tudo tipo desfolhado. Nunca vi. No Rio de Janeiro é tipo outono, tá quente. Inverno tá quente. Muda. Para o playground que eu brincava era um areal. Era só areia? Era várias areias, vários montanhos de areia, você já foi também, Alex? É maneiríssimo. O playground que eu brincava é a minha rua, de paralelepípedo. Trepando nas árvores pra pegar pipa e... E amêndoa, guerrinha de amêndoa, já fez? Guerrinha de amêndoa, claro. Mas era maneiro, pô. Era bem legal. Eu comia as amêndoas. Hoje em dia tem esses parques gratuitos, né, tem no Largo do Machado e tal, que você vai e fala, cara, quem é que faz isso? Só idoso. Porque não tem peso, então a pessoa, tipo, fica girando uma manivela assim. Tem lá perto de casa esse daí. Então, mas isso só serve pra idoso que precisa do movimento. Pra pessoa jovem não faz o menor sentido. Isso deveria começar a praticar, hein. Essa entrada é pra deixar a criançada sair. Ih, botaram um portão. Ué, esqueceram de construir o muro. Isso é a Rússia, ao contrário. Rússia é botar varame farpado em tudo. Esse país bota só um portão e deixa o resto aberto. Porque tem grama, não pode pisar no gramado. Que grama, Bruno? Só passar aqui nesse cantinho aqui, Bruno? Pelo amor de Deus. Pode. Proibido, tem uma estaca aí de ferro. É, mas eu acho que a intenção era fazer o cercado de grana mesmo. É, era pra ser, né. De repente era pra ser arbustos aqui e tal, só tá faltando verba. Vai ver o Crivella que fez isso. O Crivella fez, usou o dinheiro do portão, o resto ele usou pra outras coisas, entendeu? Faltou a verba pra construir o resto aqui. Mais um. Esse Mickey está um tanto triste. Ai... Que isso. Gente, isso é... isso é pra deixar a criança feliz de ver? Why was I made to feel nothing but pain? Será que a criança é pra ver um troço desse e tipo... Ê, a Minnie! A Minnie sendo crucificada. Tá faltando só a cruz ali. Que troço horrendo, eu vou sonhar com essa Minnie. Eu vou ter pesadelo com essa desgraça. Que horror. Eu desisto. Ai meu Deus. Eu vi um veneno desse no site da China. Vendendo um desse? É, o inflável grandão. Com a bunda assim, desse jeito? Com a bunda assim. Por que que tem um alvo? Por que que tem um alvo na bunda dele? Por que que tem uma teia de aranha com um alvo bem na bunda dele? Isso eu não sei. Tá acontecendo, gente. Tá acontecendo com o resto do mundo. Porque nenhuma dessas imagens foi no Brasil até agora. Não é possível que nós sejamos o exemplo de playground. Não é possível. Caraca, mano. Logo o Brasil... O Brasil já tentou construir parque de diversões. Se você não tem idade, você não vai lembrar. Se você não veio ao Rio também não, a gente construiu Terra Encantada. Bota imagens aí. É o Beto Carreiro World. Não, o Beto Carreiro World é maneiro pra caramba. É. Verdade, não sejamos injustos. Beto Carreiro... eu nunca fui, mas a Bruna já foi e diz que é tipo, muito incrível. Mas o Terra Encantada foi um exemplo. Teve o Play Center. Tem, tem ainda, pô. Não, o Play Center acabou. Não, mas tem o Play City. Ah. Fica ali no Nova América. É sério mesmo, tem uma montanha-russa assim, que tu olha, dá até medo de você chegar perto dela e pegar alguma doença. Porque a montanha-russa ela cheira, ela tem cheiro. A montanha-russa fede. É bizarro. Terra Encantada foi só uma morte que fechou? Eu não sei, eu sei que teve uma morte por um parafuso que caiu. Ah. Pensa nisso, um parafuso caiu do brinquedo e matou uma pessoa. Isso foi o Terra Encantada, o parque de diversões na Disney brasileira. Eu saí do Kabum. Foi do Kabum que caiu o parafuso. Foi desastre. E aí também alguém morreu no Kabum, então já são duas mortes. E a última foi da montanha-russa e por isso fechou. A montanha-russa também teve, né. Que a montanha-russa era a pequena, que é a grande e não morreu ninguém. O que que é a montanha-russa? Meu Deus do céu. Sabe que é aqui atrás, né. É, aqui atrás, mas ainda não tem mais nada não, né. Já tiraram tudo. É só mato agora. Tá proibido. Jesus Cristo. Tinha alguma coisa, aí o pessoal tava invadindo pra tirar fotos da montanha-russa e tudo mais, aí fechou e tiraram. Meu Deus. Caramba, vamo invadir pra membros? Não! Pelo amor de Deus! Vamo pra mais um, ó. Isso é um Bob Esponja. Era um Pluto. Caraca, é verdade, era um Pluto. Era um Pluto, eles trocaram a cabeça do Pluto e botaram a cabeça do Bob Esponja. E agora, como é que eu vou dormir depois de ver essa imagem? Meu Deus. O que que é isso? É um brinquedo de escalar. Eu posso falar? Não, Bruno. Isso me parece uma língua cheia de piercing. Não. Uma língua. Gente, sério, que horror. É um brinquedo pra escalar. Eu desisto da humanidade. É na Polônia. Como é que tu sabe? Ah, tá escrito, ó, língua com piercing na Polônia. Porque a Polônia, esses países que viveram guerra mundial, né, cara, eles ficam meio, depois eles ficam meio doido. A Polônia foi invadida lá e tal, foi... Esses caras tão bem malucos lá, até hoje. Tão, né. É lá que rola os casos de racismo ainda? É. Rola muito casos de racismo lá, né, na Polônia. Sim. Ai, Deus. Tu tinha um amigo polonês, na Alemanha. Tu tinha um amigo polonês? Max Todolini. Ele tá vendo o vídeo. Valeu, Max Todolini. Aleatório. Um abraço. Polônia é legal. Isso, viva a Polônia. Uuuuh. Mais um, ó, não tome muito impulso. Ah, não é possível, cara. Isso não pode ser real. Isso não pode ser real. A criança escorrega e cai no cocô. Que diabo é... isso tem cara de Brasil, né? Isso tem cara de Brasil. Isso tem cara de Brasil pra caramba. A criança cai aqui direto na fossa, aqui, nas fezes. Pio, ó, eu tava achando que era pra ser movido pra algum lugar, mas não, ó, tá chumbado no chão. Tá chumbado, cara. Isso aqui tem cara de que isso aqui era um parquinho. Eles mudaram tudo e deixaram lá como homenagem. Porque tá chumbado no chão, dá muito trabalho tirar e falar, deixa essa bosta aí. Jesus Cristo. E aí a pontezinha aqui, pra atravessar? É. Pessoa escorrega, cai nas fezes, nossa senhora. Ai, mas na minha adolescência, um desafio bom seria pular de um lugar pro outro. Entendi, Bruno. Dá mais ideia. Continua dando ideia. Continua. Tá bom. Tá ótimo. Que trem triste, como diria o mineiro. Adorei essa legenda. Que trem triste, como diria o mineiro. Caraca, mano. Gente, parece um manifesto contra a exploração da madeira. Não parece? Não parece um brinquedo, parece uma escultura contra os madeireiros. Caramba, gente. Tá choro, hein. Ele fez aquele desafio do copo, ó. Qual desafio do copo? De colocar o copo na boca, ficar com beição. Ah, porque fica por causa do tamanho do lábio, Bruno. É. Nada a ver, Bruno. Isso aí é... todo mundo sabe que é aquele negócio das espetadas que as blogueirinhas fazem muito, que é o preenchimento labial, pô. Maluco, não sabe de nada. E por último, será que é seguro? Irado. Gente, é o teste de sobrevivência pra criança. Não é um brinquedo. É no limite isso aí. É que... Pô, faz um desse aqui na Natalab. Não, obrigado, Bruno. Tô de boassa sem ter um desse, Bruno. Por que que ainda não tem o nosso balanço aqui? É verdade, né. Tem que mandar fazer o balanço. Manda fazer o balanço, pô. Estrutura? Ah, não tem estrutura do teto? Tem outro andar em cima, né. E a sala de bolinha? Tá vendo em janeiro, tá no... Irado, irado, irado. E com isso, nós chegamos ao fim. Pra você nunca mais reclamar do parquinho que tem perto da tua casa. Entendeu? Podia ser muito pior. Você podia cair num rio de cocô, entendeu? E você não tem esse risco. Tomara, né. Espero eu que você não tenha esse risco. Então se inscreve no canal, deixa seu like e vai assistir esse outro vídeo aqui do lado. Clica aí e vai ser feliz nessa vida. Clica aí, bora. É só usar o dedo mesmo, cara. No dedo no celular, uuuh. E vai assistir outro vídeo. Tchau!